Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa segunda experiência em resina. Já te peço pra se inscrever no canal, pra curtir o vídeo e pra deixar aqui nos comentários, né, o que você achou do vídeo. Não gosto nem muito de enrolar essa mão, mas dá essa focinha pra mim e se inscreve no canal, tá? E já curte. Bora direto pro vídeo. Vou colocar aqui a resina novamente no olhômetro, mas eu não te digo a fazer no olhômetro, tá? Pronto. E agora eu vou dobrar a quantidade em endurecedor. Lembrando que, gente, eu vi as medidas do povo fazendo, né? Na balança e colocaram 30 gramas de resina frio normal e 15 de endurecedor e deu super certo. A marca não era a mesma, mas foram essas as medidas e deu certo. E eu fiz no outro vídeo no olhômetro e não deu certo, tá? E agora, como eu tô com medo, eu vou colocar um pouquinho mais de endurecedor, mesmo no olhômetro, eu vou tentar. Vou botar assim na resina. Agora eu vou vir com o endurecedor. Pronto. Coloquei até mais da metade. Agora a gente vai misturar isso aí. E só vamos parar de misturar quando tiver homogêneo, tipo, bem transparente. Porque tu tá conseguindo ver que ela tá perolada? Então, a ideia é mexer até ficar bem transparente. Ó, já dá pra ver que já tá ficando transparente, tá vendo? Que tá ficando bem misturadinho. Pronto. Agora eu vou dividir, porque tem muito. Vou dividir. Em uma parte eu vou colocar glitter e na outra não. Essa daqui que eu tô transferindo pro copo, que eu vou colocar bem menos, eu vou colocar glitter. E essa daqui vai ficar de stand-by. Ó o cabaré que eu já tô fazendo aqui, ó. Vou colocar aqui, né? Essa daqui é até da minha maquiagem. Desfoca. Misturar. Pronto, gente. Agora eu vou colocar. O ideal antes de você colocar a resina é você passar ou um... Como é que eu digo, meu Deus? Um hidratante corporal ou vaselina, né? Pra poder... Não danificar muito o teu... O teu molde. Não estragar, sabe? Olha, eu quero fazer só assim. Transparente com glitinho azul. Acho que vai ficar legal. Tá dando certo a quantidade. E vai sobrar. Prontinho, gente. Agora vai ficar aqui por pelo menos 15, 20 horas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, isso daqui foi um buquê de rosa que eu ganhei da minha amiga, né? Que todo aniversário meu ela me dá. E aí eu deixo ele quietinho e fica assim, ó. Sequinho, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Já vou fazer mais uma letrinha aqui com vocês. Uma letrinha ou um número. E vou usar esses galhinhos aqui que eu vou tirar pra tentar eternizar, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho da resina, né? Que aquela eu fiz bastante e sobrou. Vou colocar um pouquinho. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos galhinhos aqui. Tipo, pegar aí esse galhinho. Ah, não tá tão seco, mas esse tal. Agora eu só vou mexer, né? Pra misturar as florzinhas. Vou colocar aqui na letra T. Bem de pertinho isso pra vocês verem. Ai, gente, como é difícil gravar meu pai e fazer. Pai eterno de misericórdia. Vem se florzinha não quer vir. Ai, meu pai. Eu já enchi e sobrou um bocado de florzinha. Ó. Vou ter que fazer em outra. Menino, como minha criatividade é feia. Ó, deixa eu usar esse pózinho aqui. Porque ainda sobrou bastante, ó. Vou colocar aqui o pózinho pra gente ver que cor que fica. Pra ver se fica bonito. Tem vários, ó. Vários. E aí, o fundo dele sempre é alguma coisa. Esse daqui parece que é roxo, tá vendo? Que eu faço assim, ele tá roxo. Ó, o fundo desse. Eu acho que já é mais pra dourar. Tá conseguindo ver? Ó. Ó o fundo desse, como já é azul, ó. Bora ver se fundo é azul aqui. Meu Deus. Não. Essa sou eu. Tô aqui. Me cagando todinha. Me cagando todinha. Mas o vídeo tá saindo, ó, gente. O fundo dele como é azul bonito, ó. Vai, meu querido. Olha que mais bonito, gente. Esse furtacor. Aí, gente, eu vou fazer aqui uma letra bem aleatória. Eu já vou colocar aqui. E aí, gente, quando der, deixa eu ver, 12 horas, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Eu já informando, tá? Porque eu já cansei. Eu já fiz um cabareque mais horrível do mundo. Aqui já tá tudo sujo e imundo. E eu só bagunçando mais. Menina, mas olha aqui que negócio bonito. Bora lá, gente. 24 horas depois eu vou desenformar, tá? Com vocês. Bora lá. Tomara que tenha dado certo. Ai, ficou... Ó. Eu não sei se ficou duro ou não. Tipo, aqui tá duro. Mas tá meio mole, ó. Eu acho que não era pra ter ficado mole. Então, eu acho que é a resina que não presta. Mas olha como ficou bonito. Não sei, mas eu acho que dá pra usar. Tô chateada que eu acho que eu joguei dinheiro fora com a mão. Com essa resina. Não compro mais, ó. É ver de nada não, tá, gente? Eu só tava testando mesmo e colocando nos primeiros. Aqui é o de nada também. E é isso, gente. Ficou assim. E aí eu vou furar aqui, ó. Será que é assim mesmo que furou o meu pé? Ai, meu Deus. Furou e ainda ficou, ó. E ainda... Furou, o bicho saiu. Acho que o bicho não presta. Agora eu vou pegar esse negocinho que veio pro meu kit. Tem um vídeo aqui que eu mostrei pra vocês. Quanto foi o kit. Ô, meu pai. Já, agora já. Que eu mostrei aqui no vídeo. Pode ir que tem lá na playlist. Mostrei quanto que foi o kit. Mostrei tudo direitinho. Ó. Tá vendo que é de rosquinho? Só vou tentar rosquear aqui. Depois que eu apanhar o rolo, eu volto. Tá indo. Acho que foi. Não, acho que foi. Agora, cadê? Vou pegar um negocinho desse, hein. Vou abrir. Cadê? Tá abertinho já, ó. Vou abrir com a boca agora. E aí eu vou meter aqui. Vou abrir mais. Agora eu vou fechar com a boca. Que agora não é possível que não dê pra fechar com a boca, né? Encaixei aqui. Fiz tudo errado. Aí agora eu vou... Metei isso aqui. Agora eu vou tentar fechar com a boca. Já tô deformando o negócio todinho. E prontinho, gente. Olha como fica a coisa mais fofa da vida. E foi isso, gente. Já deixa o like aí. Já curte o vídeo. Já se inscreve no canal que vai me ajudar muito. E eu vou trazer mais com outras resinas pra vocês. E aí